Neste momento recebemos uma informação, recebemos uma notícia urgente e às pressas que acabou sendo confirmada. Segundo a apuração divulgada pelo site de notícias G1, ela infelizmente veio a falecer, infelizmente veio a morrer nestas últimas horas. As informações que chegou é que ela veio a perder a sua vida, veio a nos deixar depois que acabou sendo atropelada. Essa informação que chega é que ela foi atropelada por um caminhão, pessoal, no momento em que estava andando de bicicleta. Ela estava pedalando na altura do quilômetro 49, na BR-465, quando foi atingida por um caminhão. Infelizmente, essa triste notícia foi confirmada, deixando assim, pessoal, todos os seus familiares e amigos devastados após essa perda. Veio a falecer Camila Reis Florencio. Eu deixo aqui os nossos sentimentos.